Música Chama-se Varandas do Moinho e apresenta-se como um empreendimento diferenciador às portas de Lisboa. Estamos perto da cidade, mas perto da natureza. Apenas 20 minutos de Lisboa, com acessos diretos há um sem portagens. Em Vialonda podemos encontrar imensos espaços comerciais, piscinas municipais, uma mata verde que fará as delícias dos amantes do desporto. São 72 apartamentos, sendo que de tipologias vai desde o T1 até o T3+. O T3+, são apartamentos T3, mas com áreas ainda maiores do que as comuns com o T3. E são também caracterizados por terem tantas varandas como os terraços, também com áreas muito generosas, sendo o prolongamento do interior da habitação para o exterior. Ainda em fase de construção, o Varandas do Moinho tem à venda T3+, com áreas de 190 m² e terraços de 100 m². Há uma luminosidade muito grande dentro das frações, um pé direito que também favorece essa luminosidade e vamos ter em todos os apartamentos pelo menos duas orientações colares. Portanto, tem sempre o Nascente e o Poente e há apartamentos que ainda têm uma terceira. Houve um cuidado muito especial na seleção dos materiais e equipamentos do Varandas do Moinho. Creio que a destacar temos o sistema VMC, de ventilação mecânica controlada, que permite controlar a qualidade do ar, em que este está em permanente recirculação, evitando as umidades e transmitindo muito conforto a quem lá vive. Todos os apartamentos têm estacionamento garantido e acesso a postos de carregamento elétrico. A poucos minutos do Varandas do Moinho, existem também amplos parques urbanos e a futura piscina municipal de Via Longa. Creio que como âncora deste projeto, há de destacar um antigo moinho de vento que será totalmente renovado, transformado em espaço comercial para servir todas as famílias da encosta e que será alicerçado também num parque infantil e num complexo de campo de espada, o que fará, sem dúvida, as delícias dos amantes de desporto. Em comercialização estão apartamentos cujos valores variam entre os 239 mil e 500 euros e os 597 mil euros. Já temos todos os portos disponíveis, estamos preparados e felizes por receber toda a gente que queira viver no Varandas do Moinho. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma